Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e hoje nós estamos no terceiro vídeo sobre lições e sacadas e dicas de como lidar com objetivos. Como eu disse ontem, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal, eu quero compartilhar com você um assunto muito legal que tem a ver com o primeiro vídeo também. Dentro das metas, dentro das metas, precisa ser feito algo diferente. Imagina o seguinte cenário, imagina o seguinte, você conhece alguém que já comprou um carro novo, zero quilômetro? Conhece? Quais são as evidências de que esse carro é um carro zero quilômetro? Ah, Júnior, a primeira evidência é cheirinho de carro novo. Segunda evidência, tem plástico no banco. Uma terceira evidência, Júnior, é o odômetro ali, está zerado. Uma quarta evidência, o laço em cima do carro, fui tirar na concessionária, vi lá o laçarote lá, muito legal. Sei lá, uma quarta evidência, quinta evidência, já me perdi no número. Mas uma outra evidência, talvez seja a nota fiscal. Evidências. Faz sentido isso para você? Quais são as evidências de um carro zero quilômetro? Pensando nisso, quais são as evidências de que você alcançou a meta? Por exemplo, uma competência super importante no desenvolvimento e no crescimento de um líder é a habilidade de se comunicar, de fazer o outro entender aquilo que você está falando. Qual é a evidência de que você está se comunicando de uma forma assertiva e produtiva? A evidência é que os meus liderados estão me entregando os resultados. Ok, fantástico. Você tem uma evidência. Ok, alcancei essa meta, esse marco, rompi o marco. Uma outra sacada sobre evidências é que você faz também a evidência macro, a evidência do objetivo, para que você tenha certeza de que você alcançou. Algumas pessoas, elas entram com tanta força naquilo que elas vão fazer, alguns líderes, eles vão entrando com tanta força e fazendo, e muita força, e realizando muito, que de repente passa do ponto e não viu que alcançou o objetivo, porque não tinha uma evidência clara de que essa era a chegada. Se isso faz sentido para você, eu quero ouvir o seu comentário. E para isso, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo, nos comentários, compartilhar comigo quais são as evidências de que você está no caminho certo da sua carreira de líder, no crescimento como um líder. Deixa as evidências. Olha, a evidência de que eu estou no caminho certo é que... Um exemplo, tá? É que a situação que o Brasil está vivendo hoje e eu estou ampliando a minha equipe. Uau, essa é uma mega evidência. Tudo bem? Então, deixa aqui a evidência, um comentário aqui embaixo, qual a evidência de que você está num crescimento da sua carreira como líder. Se você gostou desse conteúdo, curta. Se você gostou muito, curta e compartilhe. E quando eu falo do curta e compartilhe, é porque existem outras pessoas aí fora que você conhece, que ficariam gratas eternamente por receber um conteúdo como esse. E se você tem alguma dúvida e quer saber mais sobre esse processo de liderança, deixe seu comentário aqui embaixo, sua pergunta aqui embaixo. Lembra de deixar as evidências de que você está no caminho certo. Um forte abraço. A gente se vê amanhã com o último vídeo da série Lições para Lidar com os Objetivos. O que será que vem amanhã? Até mais! E aí A gente se vê amanhã com o último vídeo da série.